Em mais um dia de trabalho da comissão que investiga a qualidade dos serviços da Equatorial Piauí, dois depoentes, um advogado e um líder comunitário. O primeiro depoente foi o advogado Alessandro Magno, que relatou situações em que a distribuidora de energia não conseguiu atuar para resolver problemas de maneira satisfatória. Citou o relatório da Anel, que trouxe indicativos que a empresa prestou serviços de maneira deficiente. Eu não diria nenhum descaso, eu diria um desrespeito, não só com o consumidor, como com a inobservância das leis. Existe a lei do serviço público, é obrigação dela, é obrigação dela Equatorial, de qualquer concessionária do serviço público prestar um serviço de qualidade. Ela cobra tão caro do consumidor, por que não procura melhorar a prestação de serviço? É simples, não é difícil. Eu imagino que não seja difícil. Difícil de entender, na minha visão, eu deixar de resolver um problema com dois mil reais, para resolver com sete. Aí eu acho difícil entender. O advogado também cita que seu escritório, e também de amigos, tem vários processos contra a distribuidora de energia. Várias ações em andamento, algumas em que fomos vitoriosos, outras que não, mas estão em fase de recurso. E há outros colegas que têm até mais processos do que eu, e que vivem nessa labuta diária. A Equatorial, a verdade tem que ser dita, presta um péssimo serviço à população piauiense, a municípios que passaram, que passam, 15 dias sem energia. E a própria GESPISA diz, em processos judiciais, que a culpa não é dela, a GESPISA, mas do péssimo fornecimento da energia elétrica pela Equatorial. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou extraindo esses dados e informações que a ANEL, que a própria GESPISA me deu. O segundo depoente foi o líder comunitário José da Cruz, que citou também muitas situações nas comunidades da periferia de Teresina. Ele ainda relatou dificuldades de relacionamento com a empresa e erros na cobrança da tarifa de energia. E parabenizou a Assembleia Legislativa pela CPI. A CPI está de parabéns, está de parabéns a essa casa, por estar com um assunto tão importante para a comunidade de Teresina. Até que, enfim, acordaram para a questão da Equatorial. A Equatorial, sinceramente, tem prestado um disserviço para a Teresina, além das cobranças abusivas, além de talões que são impagáveis. Por exemplo, se você tem um talão de R$ 1.500, se você vai na Equatorial e negocia lá, você fica para R$ 300, R$ 400, R$ 500. Então, assim, não sei qual é o cálculo que eles fazem lá. Uma Equatorial dessa que tem mais de 21 mil processos na Justiça, que prefere pagar as causas judiciais, de que realmente leva em conta o direito do consumidor. Membro da comissão, o deputado Gessivalde Zahias, do Republicanos, destacou a importância dos trabalhos da CPI para a população piauiense. Aqui você vai ouvindo a população, vai sabendo, apesar de que quando nós andamos na comunidade, a população reclama, a população fala, mas é uma maneira de mostrar para a população do Piauí e da cidade de Teresina que a Assembleia Legislativa não está inerte em situações como essa situação da Equatorial. Então, nós ouvimos aqui pessoas que representam as indústrias, pessoas que representam o povo, advogados que têm causas da população, de um modo geral, da Equatorial na Justiça, ouvimos a questão de reclamações da população que não são atendidas e isso vai enriquecendo para que a gente faça o relatório final, que o relator venha fazer o relatório final e para que nós possamos enviar para a própria empresa Equatorial para que ela venha melhorar o serviço, a qualidade da energia, se assim for comprovado, para os piauiense. A CPI deve funcionar até meados do mês de julho e já se prepara para ouvir os últimos depoentes para a produção do relatório final. A gente tem aí a ANEL na próxima semana, a gente está sendo convocada, depois nós vamos ouvir também a direção da Equatorial, eu acredito que falta só a ANEL, depois tem a direção da Equatorial, mas também iremos a batalha na próxima semana, onde a Câmara Municipal daquele município está solicitando uma audiência com a Câmara, juntamente com a população, porque também, segundo a vereadora do município, existem muitos problemas, graves problemas naquele município.